Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Que bom encontrar você nesta segunda-feira, 14 de junho de 2021, este mês bonito, o mês do Sagrado Coração de Jesus. Pudemos celebrar um tríduo tão lindo. Quem participou pode comprovar isso. Se você perdeu o nosso tríduo, pode revê-lo no nosso canal do YouTube, porque foram momentos de oração. De palavra, de esclarecimento, de entendimento sobre o Sagrado Coração de Jesus. Este mês, o mês de junho, mês do Coração de Jesus, é mês em que nós, comunidade Coração Fiel, recordamos o nosso 16º aniversário de fundação. Eu quero, a partir de hoje, iniciar com você uma série de reflexões sobre detalhes da espiritualidade, da devoção ao coração de Jesus, uma vez que estamos no mês a Ele dedicado. Qual é a finalidade da devoção, da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus? A única devoção do cristão deve ser amar a Jesus Cristo. Se nós não fazemos progresso na prática das virtudes, se continuamos a cair nos mesmos pecados, e tantas vezes pecados graves, é porque ainda não nos decidimos radicalmente a adquirir o amor a nosso Senhor. É Ele, é Jesus, quem nos salva. E foi para conquistar o nosso coração, que o verbo se fez carne. Ele mesmo afirmou, no Evangelho de Lucas 12, 49, Eu vim trazer fogo à terra. E que desejo, senão que se acenda? Observem. Deus, Pai, deseja que nós amemos a Jesus. O Pai enviou seu Filho ao mundo para ganhar o seu amor, o meu amor. E Ele fez isso, revelando este amor, apaixonado, no Calvário. Aquela famosa canção do Martim Valverde traduz maravilhosamente isso. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Somente quando amamos a Jesus de verdade, nos tornamos capazes de acolher as graças que Ele tem para nós. Não existe felicidade eterna, senão quando amamos a Deus. Essa revelação maravilhosa que lemos na Sagrada Escritura foi debulhada, foi explicada por meio daquela aparição que o Senhor fez. Há vários místicos que eu citei durante o tríduo, a mística Gertrudes de Helftar, da Alemanha, a mística Margarida Maria Lacoque, na França, e a mística Faustina Kowalska, na Polônia. Para Margarida Maria, o nosso Salvador revelou que queria que seu coração fosse honrado com um culto especial. E assim, aqueles que amam de fato a Nosso Senhor teriam condição de reparar, por meio de piedosas homenagens, as injúrias que o coração de Jesus sofre. É célebre a frase que Nosso Senhor disse para Margarida Maria. Eis aqui o coração que tanto amou os homens. Nada poupou até se esgotar e consumir para lhes testemunhar seu amor. E em reconhecimento não recebo da maior parte senão em gratidões pelas suas irreverências, sacrilégios, friezas e desprezos com que me tratam neste sacramento de amor. Entretanto, o que me é mais sensível é serem corações a mim consagrados, aqueles que agem assim. Então, Jesus, por meio dessas palavras, ordena a Santa Margarida Maria que colocasse todo o empenho, usasse todas as suas forças para que por meio da festa ao seu coração sagrado pudéssemos reparar as ofensas. Claro, a primeira finalidade seria para agradecer, para honrar o coração de Jesus. Uma grande ação de graças pela sua adorável presença eucarística. Uma segunda razão seria para que os verdadeiros devotos, os que vivem a espiritualidade do coração de Jesus, pudessem reparar as ofensas, irreverências, desprezos que ele recebe, de modo especial na Santa Eucaristia. O terceiro motivo para a existência dessa devoção ao coração de Jesus é exatamente para que, honrando, cultuando o coração de Jesus, consigamos compensar a grande quantidade de pessoas que se afastaram dele. Podemos, então, resumir que a devoção ao coração de Jesus é uma espiritualidade que se manifesta pelo exercício do amor a Jesus. Quero que, neste mês de junho, o seu coração se apaixone pelo coração daquele que é eternamente apaixonado por você. Sábado passado foi dia dos namorados e eu vi muitas pessoas, inclusive filhos espirituais que frequentam aqui a comunidade, a Missa da Misericórdia, falando. Uns foram passear, comer pipoca, foram aqui não tem mar, né? Na beira do rio. São expressões de amor. Quem dera pudéssemos fazer o mesmo com o coração de Jesus, que é um coração apaixonado por nós. Expressões de amor para com ele. vamos orar. Senhor meu, Jesus Cristo, que por amor dos homens ficais noite e dia no sacramento do altar, onde todo cheio de misericórdia e bondade estáis, chamais e acolheis todos os que vos vêm visitar. eu creio que estás presente no santíssimo sacramento. Senhor, desde o abismo do meu nada, eu vos adoro e rendo graças por todos os benefícios que me tens desfeito, especialmente porque vos destes a mim neste sacramento, porque me concedestes por advogado a vossa mãe, a santíssima Virgem Maria, e me chamastes a vos visitar nesta igreja. Querido Jesus, peço e quero vosso santo amor, a perseverança final, a graça de cumprir fielmente a vossa vontade. Te peço, Senhor, pelas almas do purgatório, especialmente aquelas mais devotas ao Santíssimo Sacramento e à Santíssima Virgem. Peço, Senhor, por todos os pobres pecadores, pelos enfermos nesse tempo de pandemia. Querido Salvador meu, uno meus afetos e orações aos afetos e orações de vosso coração ardente de amor. E assim, unidos, eu vos ofereço ao vosso eterno Pai, pedindo-lhe em vosso nome e por vosso amor, que se digne de os aceitar e atender. Desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Pai, Amém. 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 Obrigado.